Quando Deus fez esse mundo Os profetas já diziam em tempos que não vem mais Ficaram muitos humanos bem pior que os animais Os homens adquiriram vícios tristes e brutais O mar pede jovem furtas coisas que os bichos não falam Muitos ricos só imaginem seus grandes bacanais Por orgulho e por vaidade botam o nome nos jornais Vive escravizando os pobres, aumentando os capitais Nunca, nunca estão contentes, cada dia querem mais E também tem amigo urso que é falso por demais Que paga com ingratidão todo o bem que alguém lhe faz Hoje a humanidade avança por abismos colossais Se enterrando dia a dia nas ideias materiais A dois mil não chegará, é o que a escritura nos traz Eu por mim fico contente com essas leis celestiais Quero ir pro outro mundo só pra ver se encontro paz Porque nesse modo bello, amor menos de seu amor Eu por mim fico contente com essas leis celestiais Tchau